Não acredito que estamos finalmente aqui Com tudo o que imaginámos, a realidade desta noite Certeza que a tornará a melhor de sempre É na gala, é na gala É na gala, é o jardim que tudo vou ver Muita gente vou conhecer na gala Na gala Passarinhos, animais, grandes e pequenos Vamos ser melhores amigos aqui nesta gala Muitos sonhos vão surgir aqui nesta gala Nesta gala, nesta gala, vou vendê-las As minhas boas, maçãs, vou bom meado Comprá-las, caramelo e maçãs E dinheiro vou ganhar para todos ajudar Muitos sonhos vão surgir e vão durar para sempre Muitos sonhos vão surgir, vão-se dar na gala É na gala, queridos raios Que me vou apresentar Vou mostrar todo o meu charme lá na gala Lá na gala O meu príncipe vou conhecer E galante ele será Uma dama sei que vou ser Esta noite na gala Muitos sonhos vão surgir, vão durar para sempre Muitos sonhos vão surgir, vão-se dar na gala Na gala A espera dos meus sonhos, para voar com os grandes Com eles quero fazer truques, autos mortais e tantas coisas Muitos sonhos vão surgir, vão-se dar na gala A brincar, a dançar Comigo, vão-se dar na gala Estamos prontos e a sorrir Para a gala, vamos lá e vir a melhor noite Vamos à gala, vai começar Vamos todos deslumbrar Lá na gala Ser amigos Lá na gala Lá na gala Lá na gala